A gente tem visto aí a liberação parcial de diversos setores da economia, não é? Serviços de lazer, serviços de bar, de restaurante e tudo mais, o toque de recolher que não tem mais. Só que isso também tem causado algumas dúvidas na população. Afinal de contas, o que pode, o que não pode? O que faz parte agora das medidas de biossegurança? E para responder todos esses questionamentos, a Daye Oliveira já vem chegando ao vivo aqui com a gente para conversar com o Cristóvão Bazan, que é diretor da Vigilância Sanitária. Daye, muitas dúvidas têm surgido por causa dessas flexibilizações, mas muitas medidas de biossegurança permanecem as mesmas, né? Isso mesmo, Rúdio. Cristóvão Bazan, que já está aqui ao meu lado, vai esclarecer agora todas as dúvidas porque Três Lagoas não tem mais o toque de recolher, ele foi revogado, mas as medidas de biossegurança precisam seguir ainda. Bom, nós sabemos que festas nas residências, Bazan, primeiramente, bom dia. É uma das dúvidas que as pessoas têm muito, né? Foi liberado, mas tem limitação e as fiscalizações aqui em Três Lagoas continuam. E se as pessoas desrespeitarem, elas enfrentam consequências. Bom dia. Bom dia. Eles enfrentam sim. Hoje foi liberado as festas em residências com até 15 pessoas. Toda festa que ela tem mais de 15 pessoas, ela precisa ser feita um plano de biossegurança protocolado três dias úteis de antecedência na vigilância sanitária para poder ter uma autorização. Com essa autorização, o evento pode acontecer. Cristóvão, qual a limitação das pessoas em público, assim, lagoa, praça, reuniões em lanchonetes, né? Nós sabemos que muitas pessoas põem as cadeiras para fora. O que implica no desrespeito ao protocolo de biossegurança? Hoje nós pedimos que as pessoas em praças, em parques, na lagoa, mantenham-se, né? Asfastadas um metro e meio das outras pessoas e o uso da máscara. Nunca esquecer que nós estamos com uma baixa de casos, graças a Deus. Nós estamos passando uma fase crítica, né? Mas futuramente podemos ter uma alta aí nesses casos se as pessoas não seguirem as medidas de biossegurança. A vacina está aí. Quem ainda não tomou, tome sua vacina, procure a segunda dose. Nós chegamos a uma remessa grande, mais de 7 mil doses agora, que serão feitas neste final, nesta semana e durante o final de semana. Então procurem, porque é um meio da gente conseguir manter esse número baixo de casos. Mas nós indicamos as pessoas, continue o uso da máscara e bares e lanchonetes. Hoje ele está liberado 60% da sua capacidade. As mesas vão até seis pessoas com dois metros de distanciamento umas das outras. E festas, casamentos, festas de aniversários que tenham a contratação de bufês aqui no município também, tem que ter autorização da vigilância sanitária e tem uma limitação de até 350 pessoas, é isso? Isso mesmo. Os bufês também têm que apresentar um plano para a vigilância sanitária. Ele pode ter até 350 pessoas, dependendo da sua estrutura física. Por exemplo, se um bufê comporta 150 pessoas com distanciamento, ele não tem como fazer mais do que aquilo. Então para as pessoas que forem procurar, procurem, façam esse plano, levem três dias úteis na vigilância sanitária. Lá esse plano vai ser analisado para ser aprovado para poder ter esse evento. Em relação às igrejas, tem essa limitação de acordo com o tamanho de cada uma? Também. As igrejas hoje, elas estão liberadas 60% da sua capacidade. Então, um exemplo, se você pega uma igreja que ela é liberada, por exemplo, 100 pessoas, então naquela igreja eles vão poder ter 60 pessoas e mantendo o distanciamento de 1,5m e o uso da máscara. O balneário hoje tem uma limitação de até 200 pessoas, 6 pessoas ocupando os quiosques. Pode ser que haja uma mudança, mas isso está em discussão ainda. Tá, está em discussão. Nós estamos aguardando para sair um decreto. Vai aumentar, sim, esse número, porque o balneário é um local muito grande, é um local aberto. Então, hoje, com essas baixas de casos, nós temos uma condição de aumentar o fluxo de pessoas lá, principalmente pelo calor que as pessoas procuram os lugares para se refrescar. Então, é melhor nós termos um ambiente que a pessoa vai estar, que seja um ambiente controlado, cuidado, do que as pessoas se juntarem em rancho ou na cascalheira, que não tem os devidos cuidados, e aí acaba correndo a transmissão. Baza, muito obrigado pelo esclarecimento, pelas informações e por atender nossa equipe de reportagem. Rude, antes de devolver para você aí no estúdio, somente mais uma informação que o Cristóvão me passou aqui em relação ao funcionamento da rede municipal de ensino, em seu funcionamento até 100% presencial. Hoje, a gente funciona no sistema remoto, os alunos vão uma semana, na outra estudam em casa, em home office. Então, seguindo o estado aí de Mato Grosso do Sul, que já tem a tramitação para retornar as aulas com os alunos 100% presencial, em sala de aula, o município deve seguir também esta liberação. Mas isso não é o momento, nessa semana nós seguimos aí com as aulas remotas, Então, se houver essa mudança no estado de Mato Grosso do Sul, na rede de ensino do estado de Mato Grosso do Sul, a rede municipal de ensino aqui segue também a mesma determinação. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. Obrigado, Dai, valeu. Está aí as informações. Vocês estão deixando? E aí